Glauber Rocha é considerado o principal cineasta do cinema novo, um movimento de vanguarda influenciado pelo neorrealismo italiano e pela nova onda do cinema francês, a Nouvelle Vague. Essa nova forma de produzir cinema popularizou a frase Uma Câmera na Mão e Uma Ideia na Cabeça, que ia na direção oposta dos filmes de grande circulação até então, em sua maioria chanchadas e produções de grandes companhias, ainda muito influenciados por uma pompa europeia. No mesmo ano de lançamento de Deus e o Diabo na Terra do Sol, Glauber foi à Cannes com sua indicação à Palma de Ouro. E no ano seguinte, em janeiro de 1965, publicou um dos mais importantes manifestos da história do cinema brasileiro, Estética da Fome. O texto apresentava um projeto artístico revolucionário que almejava utilizar o cinema como ferramenta de mudança social e não apenas de denúncia. Ao tensionar as relações entre o interlocutor artista latino-americano e o consumidor estrangeiro, o diretor apontava que a arte produzida até então não comunicava a verdadeira miséria vivida por seu povo a esse espectador. E nem este estrangeiro era capaz de compreendê-la verdadeiramente. A única comunicação efetiva era de mentiras elaboradas da verdade, como exotismos formais que vulgarizavam problemas sociais e que apenas satisfaziam a nostalgia do primitivismo do observador europeu. Dessa forma, a América Latina permanecia colônia em sua produção artística. Os artistas eram castrados em exercícios formais e não atingiam plena possessão de suas formas, não despertando nunca do que Glauber chama de um ideal estético adolescente. Além disso, a indignação social provocava discursos flamejantes. Sendo o primeiro sintoma o anarquismo, o segundo uma redução política da arte que faz má política e o terceiro uma busca por uma sistematização para a arte popular. E foi então na fome que o cineasta encontrou a trágica originalidade do cinema novo. A nossa originalidade é a nossa fome. E nossa maior miséria é que esta fome, sendo sentida, não é compreendida. Glauber apostava também em uma estética da violência, já que para ele, a mais nobre manifestação cultural da fome é a violência. Com ela, o colonizador poderia compreender, pelo horror, a força da cultura que ele explora e não mais satisfazer a nostalgia do seu primitivismo. Porque a violência do faminto não é primitiva, é revolucionária. Glauber afirmava que enquanto não ergue as armas, o colonizado é um escravo. O manifesto da estética da fome marcou o cinema brasileiro e continua a influenciar até mesmo produções contemporâneas, como o Bacurau, onde a violência é a única resposta possível para a sobrevivência do povo que está sob ataque do colonizador. Por isso, mesmo que o cinema novo tenha sido encerrado como um movimento, seu legado permanece. Afinal, como o próprio Glauber apontou no manifesto, onde houver um cineasta disposto a filmar a verdade e a enfrentar os padrões hipócritas e policialescos da censura intelectual, aí haverá um germe vivo do cinema novo. Onde houver um cineasta disposto a enfrentar o comercialismo, a exploração, a pornografia, o tecnicismo, aí haverá um germe do cinema novo. Onde houver um cineasta, de qualquer idade ou de qualquer procedência, pronto a pôr seu cinema e sua profissão a serviço das causas importantes de seu tempo, aí haverá um germe do cinema novo. Onde houver um cineasta, de qualquer idade ou de qualquer coisa,